O humor é demais. Nosso humor, como eu sempre falo, nunca foi pra criança. Vamos saber que essa moleca do capeta fica vendo só isso na vida? A gente sabe que o moleque é o moleque do capeta, né? Quando ele é molecado, já fazia merda. Mas sempre vai vir pensando na galera de 16 anos pra frente, cara. A galera mais jovem e adulta. Por isso que ele não cai com a merda, tentou me errou. É só esse, só essa merda normal. Primeira de peste. Muita gente acha que o nosso primeiro sucesso foi o Havarela de pau. Já fazem 10 anos que a gente não estou esquecendo. Mais três caminhando de pau, eu trouxe um vídeo de uma molequiche e uma moleca bicha. Alguém viu aí do... do camarote? O camarote pagou mais caro pra dar aula? Mas fica o conto lá do camarote. Tá rolando uma empolchada lá que eu vi as caminhando ali. Entende? O nosso primeiro personagem foi a molequiche pra falar... E ela chegou a ter 300 mil exibições, eu acho, lá. Logo de cara, assim, pra tirar muita coisa. Pô, do exemplo, a minha exibição tá bombando. E na sequência a gente fez o Havarela de pau, sem imaginar que ia fazer o sucesso que fez. Lembrando que na época o Havarela de pau não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha Instagram, só não tinha Orkut. Era só e-mail. Então sempre todo mundo começou o Havarela de pau por e-mail pra todo mundo. O Havarela de pau, o Havarela de pau, o Havarela de pau, o Havarela de pau. E a gente...